Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês sobre o Somarisanol, fabricante Midway. É um produto importado, eu utilizei durante 30 dias e eu vou falar um pouco sobre o produto e também vou falar o que eu achei do resultado. Eu ganhei sim um pouco de massa magra, confere aí que você vai gostar pra caramba. Esse daqui é o Somarisanol. Esse produto aqui tem 30 cápsulas. O pré-hormonal fornece micronutrientes para o desenvolvimento da testosterona natural no seu organismo. Ele ajuda no aumento da sua testosterona natural, ele vai ajudar a sua produção do GH. GH é o hormônio do crescimento. Eu gostei muito, eu consegui ganhar em média 1,5 kg consumindo esse produto. Também tive ganho de energia, a minha energia aumentou, a minha motivação assim pra levantar o peso, aumentar o peso também foi muito legal. Modo de consumo desse produto. Eu costumo consumir esse produto aqui, o Somarisanol, durante as refeições, tá? Então assim, antes de você fazer a sua refeição principal, o almoço é o ideal, você vai consumir uma cápsula e vai almoçar tranquilo. Porque a comida, o nutriente da comida vai fazer o Somarisanol, ele dá um efeito muito mais metabólico, tá? Então ele vai conseguir trabalhar muito mais na produção da testosterona natural. Ele ajuda a aumentar a massa corporal, ele também ajuda você a perder gordura, tá? E também ele faz muito bem pra todos os tecidos da pele, da unha. Então assim, é um produto muito bom. Vale a pena você experimentar. Eu gostei, eu vi assim uma diferença muito grande, até mesmo na textura da minha pele, do meu tom de pele. Então assim, é muito bom esse produto. Eu gostei consumir e assim, só tenho coisas a falar boas desse produto pra você. Não indico você a usar esse Somarisanol direto. Vamos dizer, comprou essa cápsula, usou 30 dias, depois compra outra, usa mais 30 dias. Mas, claro, se você quiser fazer um ciclo, eu aconselho você a usar pelo menos 3 caixas, tá? Mas também parar, regrar, ficar um tempo sem usar. Por quê? Isso daqui é um pré-hormonal. Então ele vai, com certeza, mexer com o seu organismo. Vai ser metabolizado no teu fígado, então pode te dar problemas no fígado. Ele vira praticamente um anabolizante quando ele entra em contato, tá? Com os nutrientes e o seu organismo. Então é muito importante você não beber álcool, tá? Não consumir álcool de maneira alguma. Evitar ficar noites em claro, dormir, ter o seu sono regrado. Consumir muita água também e ter uma alimentação regrada. Alimentação com vegetais e frutas. Isso é muito importante. Porque pode te trazer efeitos colaterais. Até mesmo pode trazer a ginecomastia se você usar esse produto aqui irregularmente. É necessário você consumir uma cápsula por dia. Então esse produto aqui vai durar 30 dias pra você, tá? Olha como que é a embalagem. Aqui vem escrito em inglês que só é necessário uma cápsula por dia e você não ultrapassar. Não vai nessa onda de consumir mais do que uma cápsula por dia. Senão você vai se dar muito mal, tá? Pode dar até um câncer no teu fígado ou outros problemas aí piores. E de repente, em vez de converter pra testosterona, pode virar estrogênio. Aí piorou, já pensou? É muito sério. Então assim, se você tá pensando em consumir esse produto, presta muita atenção no que eu tô te falando. Pesquisa também porque é muito, muito importante. Ele tem na composição vitamina E 10 miligramas, tá? E um nome meio estranho que é o Oriza Gama Nol. Gama Orizanol. Aqui o nome. O Gama Orizanol. O Gama Orizanol é mais ou menos uma farinha do arroz, alguma coisa assim. E dá um resultado muito bom. Pra quem procura ganho de massa muscular magra, energia e crescimento muscular, ele é bom demais. E também ele ajuda a você a emagrecer, a perder peso. E também todo mundo assim quer, 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 quer. Esse produto aqui não é indicado o consumo para menores de 3 anos. E se você é gestante e quer consumir, é necessário procurar um nutricionista. As meninas também podem usar esse produto aqui, tranquilo. Ele vai ajudar a dar um aumento na testosterona e até mesmo no seu estrogênio. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, compartilha com quem você quiser esse vídeo através do Facebook, também pode enviar pro Whatsapp pra aquele seu amigo conhecer esse produto. Se você não é inscrito, é muito importante se inscreve pra você poder conferir todos os outros vídeos que eu vou trazer pra você. Beleza? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.